Chegou de Fortaleza assim, caras amarradas e bocas fechadas. O único que se dispôs a falar com a nossa equipe foi o reserva, Fabrício Bruno. E a justificativa para tal comportamento vem dos números em campo. Com a derrota para o Fortaleza, 2x1, o time agora soma 5 derrotas em 9 rodadas do brasileiro e acumula 9 jogos sem vitórias no ano. Uma das piores campanhas da história do clube. Pior, com os dois gols tomados no Ceará, o time tem a pior defesa do Brasileirão e ainda pode passar a Copa América na zona do rebaixamento dependendo do fechamento da rodada. Esse é o clima no Cruzeiro, que ainda convive com uma tremenda crise administrativa por causa de denúncias de irregularidades na atual gestão. A parada para a Copa América pode dar um pouco de tranquilidade nessa hora tão conturbada. Daqui a pouco nós vamos mostrar o essencial do jogo porque, lamentavelmente, Lugão, eu sei que você fazia questão de ver, até para analisar, né? Não temos todos os melhores momentos. Bacaiou minha noite.